Vocês aí estão com medo do coronavírus? É, galera, o coronavírus vem assustando a população cada vez mais, apesar de ser um vírus contagiante e muito perigoso. Mas, pessoal, antes disso você já dá o like e se inscreve no canal. Se ficou curioso de saber sobre esse assunto, hoje vamos falar pra ajudar vocês aí de casa. Sobre o coronavírus. Então é isso. Um chave um ano. Pessoal, o que é o coronavírus? Vou falar de um jeito simples pra vocês realmente entenderem. O coronavírus, pessoal, é uma família de vários vírus que causa danos aos animais e aos seres humanos. É isso mesmo, pessoal. E em pessoas, esses vírus podem causar insuficiências respiratórias muito leves e podem até se tornar grandes síndromes respiratórias agudas, severas, pessoal. E outra coisa também é que esse vírus, coronavírus, é conhecido como covid-19 e ele foi descoberto mais ou menos em dezembro de 2019. Os sintomas do covid-19 envolvem febre, cansaço e dores. Partes dos pacientes podem apresentar dores, congestão nasal, coriza, diarreia e mais dores ainda, só que mais fortes. Mas tem alguns pacientes que eles são considerados assintomáticos. Ou seja, eles estão com a doença, mas não apresentam nenhum tipo de sintomas. E galera, o Ministério da Saúde estimou que os mais jovens são os mais passivos a não mostrar os sintomas da doença. Sim, galera. E temos que ficar todos atentos com o coronavírus porque está sendo uma doença que está sendo considerada como uma pandemia porque está muito perigosa. É, galera. Então vamos nos prevenirmos aí, lavando as mãos bem. Isso, já vai chegar essa parte aí que vocês vão aprender como se prevenir da doença. Pessoal, o contágio dessa doença ocorre a partir de pessoas infectadas com a mesma. E para a doença se espalhar, o indivíduo deve estar mais ou menos 2 metros de distância de uma pessoa que esteja infectada com a doença. E pessoal, a transmissão pode ocorrer através de cutículas de saliva, tosse ou catarro. Então, ou aquele famoso aperta de mão, né? Então não faça mais isso. E você pode ser infectado também com objetos ou superfícies que podem estar contaminadas pelo próprio indivíduo, né? Então, pessoal, essa doença tem que levar muito a sério e deve se prestar muita atenção, perceber se a pessoa tem a doença e se prevenir. É só isso, pessoal. Deve se prevenir para a pandemia não crescer cada dia a mais e acontecer várias tragédias, né? Que é o que já está acontecendo hoje em dia aí. Pessoal, uma das perguntas muito feita aí pelas pessoas aí é se o coronavírus pode ser transmitido pelo ar. A resposta é não. Para você e para todos vocês aí. O coronavírus não pode ser transmitido pelo ar. A não ser que o indivíduo chegue perto de um paciente infectado a ponto de formas de contaminações serem possíveis e o indivíduo acabar sendo contaminado. Aí a situação já muda. Então não fique próximo de pessoas com essa doença. É como o Fábio e o Sérgio falaram no anterior aí. Eles falaram que só por catarro, espirro, nicotículos, assim. Aí, desse jeito, você pode ser contaminado. E se, eu não sei se você já viu, vazou até um vídeo aí que o cara pegava, passava a mão na boca dele e botava naquele anjo. Claro que você segurava no metrô só para infectar outras pessoas. Isso daí é muito errado. Então não tome atitude como esse cara. Ele só está ajudando a doença se manifestar cada vez mais. É possível pegar o Covid-19 através de uma pessoa sem sintomas? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as chances são bem pequenas. Já que os vírus são transmitidos pela tosse, saliva ou espirros, que são sintomas mais vistos na própria gripe normal. Então, é quase descartada essa pergunta. Então, pessoal, fiquem aí mais tranquilos com isso. É, porque, geralmente, é mais fácil você pegar no toque, tocando no seu amigo ou no conhecido que esteja infectado, do que no próprio ar, propriamente dito. Galera, agora vamos dar aqui umas dicas de prevenção para vocês se prevenir dessa doença. É, galera, lavem bem as mãos, ó. Desse mesmo jeito aqui para vocês lavar bem os dedos, as unhas também e os pulsos principalmente também. Vocês têm que lavar bastante. É, galera, também tem que usar bastante álcool em gel nas mãos ou álcool 70. Sempre que você, tipo, você pega um ônibus, você soltou em algum lugar, procure um banheiro e tente lavar suas mãos antes de encostar no nariz, boca ou olhos também. É, galera, e evite ficar em muitas multidões, em lugares cheios. Verdade. É, vai ajudar vocês aí a não passar essa doença. É verdade. Vamos todos combater o coronavírus. Ai, meu Deus do céu. A espalhação dessa doença pode ocorrer a partir do momento... Quem te manda mensagem? Não tem problema. É a pena. Que tal? Obrigado.